Santa Cruz do Rio Pardo e Sequeira César entraram em quadra classificados, mas nem por isso foi um jogo morno. A torcida compareceu e lotou o ginásio Mário Lanças, mas quem abriu o placar foi Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz ampliou. Sequeira César acordou e fez. Mas logo Santa Cruz garantiu mais dois e venceu por 4 a 1.